Quer ganhar um carro zero quilômetro? Participe da promoção e ajude o Sistema Divina Providência a continuar transformando vidas. São 43 anos tirando das ruas crianças, jovens e idosos carentes, proporcionando educação, alimentação, cuidados com a saúde, moradia, formação profissional, moral, humana e religiosa. Adquira seu cupom. Ligue 35173933. 35173933.